Fala galera, beleza, sim, terceira vez que estamos gravando esse vídeo, tá, se não dá certo, vou me dar certo agora, só que nem se não vai pra vídeo, cara, né, pode ver, gente, finalmente lançou, mas eu quero falar uma coisa, gente, acho que muitos fãs quando entram no jogo, reclamam de uma coisa, a sensibilidade do jogo, muitos jogos tem a função de tirar, fíjense, esse aqui tem a tarde, mas como assim, Daniel, como, cadê a função, eu tive aqui no menu, não tem nada, e aí que tá, imagina que tá dentro de a função pra gente, deixa esse like, deixa esse like, a gente tem um canal, a time de capães, tá vendo o vídeo do canal, gente, coisa que, eu sei que vai dar muita gente nesse jogo, eu não sei se você quer ver, eu já tava achando o jogo na descrição, mas vamos logo, então, Daniel, como se tira, como se arruma essa felicidade, você vem aqui, aí aqui, tanto é evidente, essa aqui é, né, do, tanto é evidente, o número 2, vem aqui, depois você tira e coloca o número 1, e aperta no verde, e ó, a sensibilidade fica muito melhor, é evidente, 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 esse é o like, tá no esquema do canal, atingem as cações, quem manda a gente com o gravador, eu não quero a minha volta indiferente, porque o caso do gravador, mas o que importa é o jogo, e vi, o link do jogo na descrição, quem quiser baixar, eu vou passando o link do computador, quem quiser baixar o link do computador, eu vou deixar o link, e é o pessoal aí, beleza? Mas aí, valeu, falou e fui.